Secretária, hoje também fazendo a entrega aqui de um kit para essa gestante aqui do povoado. Sim, a Michele é uma das usuárias do nosso CRAS, então ela está prestes a ganhar o bebê e ela tem o direito aqui ao kit natalidade, que é um dos programas também oferecido pela Prefeitura de Presidente Dutra. Assim como outras mães que recebem direto no CRAS, a gente teve que trazer aqui por conta da dificuldade de deslocamento, então por bem achamos de trazer e entregar aqui pessoalmente para a Michele. O que você está achando desse presente? Bom, eu quero só agradecer ao Raimundinho da Audiolá, obrigado a Isabela. Vai ajudar muito. Vai, vai ajudar demais.